É uma mentira dizer que a medicina está ficando mais cara por causa da tecnologia. Isso é uma mentira. Eu, vivendo dentro da biologia, eu sei que, por exemplo, o tomógrafo custa não sei quantos milhões de dólares, o remédio novo custa não sei... Isso é um construto. Essas pessoas estão ganhando dinheiro. Porque, na realidade, é uma visão estreita de cada um. Porque nós todos somos assim. Nós todos queremos o bom e do melhor. Nós queremos mais. Então, é uma mentira de que a medicina é cara. E é uma mentira que a gente precisa de muito para ser feliz. Então, o que a gente pode contribuir é, com forma simples, com a tecnologia. A tecnologia tem que estar a nosso favor.